São dois homens, até agora, chegaram num veículo Uno, Fiat Uno, que foi deixado por eles no hotel, lá no local, e depois eles saíam de lá com um outro veículo, que é um Fusion Preto, e nesse Fusion Preto, a gente não sabe ainda, por a falta das imagens, se o Fusion estava parado já no local, como uma organização, por uma saída posterior, ou se foi alguém que passou lá e recolheu os dois. Isso não está 100% ainda, porque as vítimas não souberam dizer, estavam assustadas dentro do carro, e nós descobrimos que eles saíram nesse carro, mas não tem maiores indicativos, se eles entraram no carro ou se alguém os recolheu de lá. Mas, de qualquer forma, por enquanto, nós temos dois envolvidos, claramente, foram os dois autores desse latrocínio e da morte dos dois professores. Delegado, os senhores já conseguiram reconstituir exatamente como as coisas aconteceram, como as coisas se deram, porque é quase cinematográfico, mas, ao mesmo tempo, há sinais de que são, aparentemente, que são amadores, que fizeram esse, cometeram esse crime brutal numa cidade pequena, uma cidade pacífica, como é Mato Castelhano. Sim, nós conseguimos, no começo da manhã, logo na madrugada e começo da manhã, havia um desencontro exatamente de como o fato ocorreu, mas, depois, ao longo do dia, nós, com os levantamentos, com as investigações, com as apurações, nós conseguimos descobrir exatamente como aconteceu. Essa dupla chegou no hotel por volta das 11 horas da noite, para se hospedarem no hotel. Isso de quarta-feira? De quarta-feira. Entraram, se hospedaram no hotel, desceram a uma e meia da manhã do dia seguinte, encapuzados, e renderam as pessoas que estavam ali no hotel, inclusive a proprietária que morava ali. Nesse momento, nesse meio tempo, que eles anunciaram o assalto, venderam as pessoas e amarraram as pessoas com aqueles lacres de plástico, chegaram os professores, os alunos, que estavam em uma copraternização, desse grupo que estava lá, fazendo um trabalho de campo da Universidade Federal de Santa Maria, e, nessa chegada, foram colocados também como reféns. E eles começaram a fazer uma limpa em todos os bens que estavam presentes, especialmente da proprietária, e dos valores e dinheiros que tinham no hotel, porque esse hotel é um hotel que funciona 24 horas e tem, tipo, um bar também junto. É um hotel de interior, fica na beira da 285, da BR-285. As pessoas passam pela cidade e muitas vezes param pela estrada. Então, é um hotel bem de interior mesmo, que atende não só o pessoal da comunidade ali, mas qualquer pessoa que passa pela estrada a qualquer hora. E aí, nesse contexto, né, que os professores e os alunos chegaram, eles foram feitos reféns e também colocados e amarrados, e começou essa limpa no bem de todos. Nesse meio tempo, um dos professores se soltou e foi pra cima de um dos autores, esse do crime, dos criminosos, que estava armado e aí vitimou o primeiro, o segundo fez a mesma coisa e também foi vitimado e foi atirado contra eles. Nesse meio tempo, deu uma gritaria ali dentro, eles recolheram o que conseguiram e saíram do local e fugiram em seguida. Essa foi a dinâmica do fato criminoso, resumidamente, e agora nós estamos apurando os detalhes para verificar se eles já conheciam o local, se eles não conheciam, mas nos parece, como mesmo a Rosane disse, nos parece que mesmo que tenha havido uma pré-meditação deles para a execução do crime, parece que realmente eles apontam, e nós estamos nessa investigação também, caminhando por enquanto na parte de percepção do fato que há um certo amadorismo deles na execução do fato criminoso. Eram quantos reféns nessa cena que o senhor narrou para a gente? Inicialmente em torno de uns seis e depois chegaram mais seis pessoas, então está em torno de doze a quatorze pessoas. Eu confesso que eu já perguntei para eles exatamente, e eles nessa correria de ontem, porque o que acontece? Ontem a preocupação era o quê? Era buscar os primeiros elementos, fazer o levantamento do local, correr atrás das polícias, atrás de imagens, verificar na cidade a possibilidade de imagens e outras diligências investigativas necessárias para avançar. Então, há uma dúvida se tínhamos seis a oito na chegada e mais seis professores que vieram depois de ato, professores e alunos.